Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka, sejam bem-vindos ao canal Dicas F1 2019 para Xbox One PC e PS4. Nesse vídeo vamos tratar de vários assuntos, entre ele, a pista mais odiada, ou pelo menos uma das pistas mais odiadas pelos pilotos, não gostam de jogar, principalmente online, o GP dos Estados Unidos. E também falar um pouquinho dessa categoria da F2, fiz uma voltinha rápida lá, sem assistência, mostrando para vocês um dos macetes que pode para você conseguir guiar com esse carro. Além disso, já inicialmente a gente vai tratar de setups para o GP dos Estados Unidos, para os carros modernos da F1 e também, claro, como toda semana, a gente vai mostrar aqui para você os melhores tempos registrados entre os brasileiros. Toda semana a gente mostra os melhores brasileiros e vamos enfatizar os pilotos que andam sem assistência. Primeiro, vamos lá, mostrar aqui os setups de pilotos que temos aqui, o Pedro Henrique, como o melhor tempo aí no circuito do GP dos Estados Unidos. Se você quiser anotar o setup, dá uma pausinha no vídeo aí, vou passar a linha inter por item. É um circuito complicado, onde você tem muita perda de frente, você sai muito de frente com o carro por conta daqueles restos. E você pode corrigir isso com mais asas, porém é um circuito que tem umas retas boas, curvas de média e alta, então você pode aproveitar diminuindo a asa. Então você sofre um pouquinho com o carro por conta de conseguir velocidade, tirando a asa na frente, você ganha velocidade ali, menos pressão aerodinâmica e aí acaba sofrendo. Tem outro setup que a gente está colocando aqui para vocês aí, Johnny Speed lá, que corre na Liga Online F1. Ele tem um setup um pouquinho diferente, acredito que o Johnny Speed anda de volante. Ele corre acho que na categoria Elite ali, um dos pilotos que disputa ponta pódio no campeonato de Elite todo domingo. E você pode conferir aí o setup dele um pouquinho diferente do Pedro Henrique. E vamos passar também em setups de chuva, além desse setup, setup de cego. Então se você quiser tomar esse setup como base, começar a treinar aí, ele que andou sem nenhuma assistência, você dá uma paradinha no vídeo. Tem o Arthur Samuca aí usando apenas o câmbio manual, ele é um pouco mais conservador na asa, provavelmente o Arthur Samuca deve estar de controle. Pelo menos ele está usando ali o diferencial 100%, o ativo. Ele está pilotando de forma bem cautelosa, as zebras não são altas, então ele está na verdade correndo um risco aí de rodar fácil com esse diferencial ativo alto. Porém, ele deixou a parte de suspensão padrão, não mexendo a parte de suspensão nessa volta rápida. Às vezes o piloto tem um estilo diferente de pilotagem aí e pode usar mais ou menos esse setup que o Arthur Samuca está usando com pressão de freio 100%. Ele está usando ABS, está usando pressão de freio 100%, que é muito comum quem está com controle. Aqui o outro piloto que a gente pode ver aí, uma diferençazinha ali a parte de cambagem, que você pode fazer um teste, tem muito piloto fazendo isso. Não deixando a cambagem ali e o toy no máximo e mínimo, então deixando um pouquinho menos, ou subindo um pouquinho o toy ali para diferenciar. Agora vamos para alguns setups, no molhado, setup na chuva aí, Pro Race BRT Mateus, que usa nenhuma assistência, não usa nenhuma assistência, deixa bastante alto ali de aerodinâmica, deixa o diferencial ativo no mínimo. É muito comum isso na chuva, o diferencial ativo está no mínimo e também é muito comum a altura do carro aí na casa de 10 e 11. Para evitar ali a aquaplanagem ali do circuito, ele deixou a pressão de freio bem alta para quem está andando sem assistência nenhuma. TRL Busch BR, o Alex está aí com um setup um pouquinho diferente do Mateus, ele usando alguma assistência exata do câmbio, está usando câmbio automático que faz muita diferença. Na chuva você vê ali que a altura também ele usa parecido, pressão também parecida. Claro que no TT você deixa o mínimo de pressão de pneus. O Denner Raikkonen usando assistências, vou colocar aqui o assistência, para quem usa assistência é um setup bom de chuva 7 e 10 de aerodinâmica, que é um barge ali parecido com um dos outros pilotos, 10 e 11 também de alta como eu falei, e a barra estabilizadora se muda muito de acordo com a sua pilotagem, aí você tem gente que usa o mínimo no máximo, seja a chuva no pista seca. E agora sim, vamos para uma volta aí sem assistência, estou usando ali a câmera de cima apenas, e usando freio ABS e tração desligada. Vou falar um pouquinho sobre esse carro da F2 que muita gente tem dificuldade, se vocês gostarem aí deixa um like, para a gente fazer mais vídeos sobre carros da F2, é uma categoria nivelada, e os carros não tem tantas configurações de setup, isso facilita para você pegar e começar a desenvolver a sua pilotagem, principalmente porque ele não tem ajuste de pressão de freio, diferencial inativo, você não mexe em muitas coisas aí no carro dela, é um carro parece que muita gente reclama que é arisco, mas se você colocar a aerodinâmica mais alta na frente, evita que ele saia de frente, e aí você só se preocupa com o giro das rodas aí na reaceleração, se vai patinar ou não. Sem ABS, eu estou pegando um jeitinho e vocês vão ver ainda, estamos preparando esse vídeo sobre ABS aqui no canal, depois vou deixar o card aqui em cima, assim que o vídeo estiver pronto, falando um pouco sobre essa frenagem do freio ABS, falar um pouco sobre técnicas de frenagem, eu falei com o piloto Henrique Roleben, da equipe Hart e da Liga Warm Up, participa da Liga Warm Up, participa também da Reality SP, e ele me ensinou um pouquinho sobre as técnicas de frenagem que os pilotos usam, entre o que você pode poupar pneu, pode poupar, usar um pouco do freio durante a curva, eu sempre disse, a regra máxima para você não travar a roda sem ABS é não frear fazendo curva, porém se você ajustar ali a pressão de freio, a pressão de freio, você vai conseguir pisar razoavelmente no freio, vai conseguir tirar o pé do freio, no caso do controle, tirando o dedo do gatilho aos poucos, é mais difícil no controle do que o volante? Sim, de pilotar sem o ABS por conta disso, você vai ter que aprender ali, usar as técnicas de frenagem, que desde soltar o freio totalmente, e usar só a aerodinâmica, como também soltar o freio aos pouquinhos enquanto faz a curva, e aí desacelerar também com a ajuda do freio, claro que isso é uma técnica que você vai aprender realmente depois de muito treino, sem ABS eu estou treinando aos pouquinhos e vou pegando aí, fiz uma boa volta, vou deixar aqui para vocês o setup, para vocês verem como é que é o de F2, está aí, o setup de F2 sempre tem gente que usa 7 na dianteira ali, para esse circuito, e veja que ele não tem, o diferencial ativo e inativo é junto ali, você boi mais para a direita ou mais para a esquerda, a pressão, a parte de suspensão é a mesma coisa, e na pressão de freio não tem, você tem só o equilíbrio dos freios ali nas rodas dianteira e traseira, essa é a grande diferença, e vamos falar mais para frente aí, de como guiar bem na F2, que serve muito bem para andar sem assistência, a F2 ajuda você a andar mais rápido sem assistência. Agora vamos falar aqui sobre os melhores tempos, Pedro Henrique na Austrália é o melhor tempo, Gustavo Eriel aparece como o melhor tempo, segundo tempo, Jofri Real Malte se conheceram o tempo, e o BRT Matheus aí também, um dos melhores pilotos sem assistência, vamos dar uma ênfase aí aos pilotos que estão andando sem assistência, o BRT Matheus ali, o Bruno Big Show também aparecendo, e o Cláudio ali da LOF, Cláudio Pro, andando sem assistência, vamos dar uma ênfase aí para o pessoal que está andando sem nenhuma ajuda, para mostrar quanto que está a evolução dos pilotos, Pedro Henrique ali é o melhor tempo, ainda sem assistência, tem o Azevedo também da F1 Brasil, tem o Elk também, entre os pilotos que andam sem assistência ali, mostrando mais ou menos o top 5 e o top 3 de chuva aí, temos o Junior Mello, o Nico é com assistência, o melhor tempo, nós vamos ver aí poucos pilotos andando no Bahrein na chuva sem assistência, até porque é muito atípico, né, ter circuito ou corrida na chuva no Bahrein. Pedro Henrique aí é o melhor tempo sem assistência também, tem o BRT Matheus, Nico Ruckerberg aparecendo com assistência, e ali o Azevedo também aparecendo entre os primeiros sem nenhuma ajuda, Junior Mello ali é o segundo, mas o primeiro sem assistência, depois do Ruckerberg usando ajudas aí no circuito, agora vamos para o Azerbaijão, Rodrigo Extreme ainda usa assistência o primeiro, mas aí tem o Pedro Henrique, tem o Léo Maltes ali aparecendo sem nenhuma assistência, tem o Elk e tem até o Ramon junto com o Renan ali aparecendo, os pilotos que andam com ótimas voltas aí sem ajudas. Paulo Jupa na chuva anda também muito bem, vocês vão ver várias voltas dele e do Junior Mello, também como um dos pilotos mais rápidos. Rolou um bugzinho essa semana aí e não apareceu o Bruno Esportes para mim, agora não está aparecendo o Guilherme Bellini, não sei qual o problema do TT. Pedro Henrique é o melhor tempo aí sem assistência, tem o Gustavo Ariel também aparecendo, o Bruno Freitas aí entre os primeiros ali no top 10 usando nenhuma ajuda, o Junior Mello também aparece ali como primeiro sem assistência, depois do Nico Ruckerberg que anda muito bem na chuva, manja muito de sentar o Nico Ruckerberg. Pedro Henrique, Rafa Nauer e o Ivan Rafael ali, os quatro primeiros usando nenhuma ajuda, aparece também o Eduardo Gimenez ali como quinto no circuito de Monte Carlo. O Nico Ruckerberg é o melhor tempo, e temos o Junior Mello também como o melhor tempo sem a nenhuma ajuda. No Canadá em pista seca, o Pedro Henrique ainda é o melhor tempo, o Bruno como eu disse voltou essa semana, então às vezes parece que os pilotos ali rolam algum bug e ele some, porque eu olho lá a amizade e o piloto continua amigo meu, mas some da listagem. O Bruno Esportes essa semana depois de eu abrir o jogo ali de novo, voltou. Tem o Leo Matos aí sem assistência nenhuma no circuito do Canadá na chuva, o Pedro Henrique o melhor aí em pista seca na França, tem o Elk também, o BRT Matheus aparecendo, o Bruno Freitas aí, o Rias Barbosa tá aí da Autopro, aparece no P19, porém sem nenhuma ajuda. E aí o Serrangel, usando ajudas, tem o melhor tempo na chuva, e o Paulo Jupa segura como o primeiro aí em pista molhada ali, com o setup de chuva sem ajudas. O Rodrigo Extremeal o melhor tempo agora na Áustria, passou o Pedro Henrique, nós vamos ter aí o BRT Matheus como o melhor ali sem nenhuma assistência, e o Carlinhos Edu fazendo uma ótima volta com o setup padrão sem nenhuma assistência. Tem o Pedro, tem o Matheus aí também figurando ali sem assistência no circuito de Silverson, ou melhor, no circuito da França no molhado. Bruno Esportes aí é o melhor tempo aí dele usa o ABS, mas já tem os pilotos sem assistência ali como o Pedro Henrique, o João Hedeu aparece ali próximo aí no P4 usando ajudas. No molhado temos o Junior Mello ali com o melhor tempo sem assistência, o Bruno Esportes lidera aí em Silverson também no molhado. Na Alemanha nós vamos ter aí o Bruno Esportes também liderando, com o Pedro Henrique logo em segundo, no tempo de julho, e outros pilotos ali como aparece ali o Ritchie, o Ritchie aparecendo, o Ritchie de Santa Catarina também usando nenhuma ajuda. O Borjão Daniel no molhado, aparecendo como o melhor tempo aí no circuito de Hockenheim. Na Hungria, o Garo Ringue nós vamos ter o Bruno Esportes ainda usando ajudas, temos o Pedro Henrique sem assistência aparecendo bem também, o Paddock ali com um bom tempo, o Paddock não vem bem ali no campeonato da Lof, mas está aí sempre com uns bons tempos e bons setups, ele que anda de volante, o Junior Mello aparece como o primeiro aí no molhado na Hungria. Vamos para a Spa na Bélgica, e aqui na Bélgica nós temos o Bruno Esportes ainda, continua como o melhor tempo, bateu o Paddock que anda sem nenhuma assistência, mas nós vamos ter ali o Kleber Tupete também aparecendo, tem ali o Thier Ramon também, o Thier Ramon também, a equipe Thier está ali, ou Thier, eu não sei a pronúncia correta, Hart e Afonso aparece na Bélgica ali como o melhor tempo no molhado, depois que com assistência aparece o Nico Huckenberg, João Amu e o Deu. Na Itália, no Monza, Pedro Henrique o primeiro sem assistência, o Kleber Tupete também sem assistência, tem ali no P3 sem assistência o Amadeus Galvão, que está no P7 no geral. Nico Huckenberg usando ali ainda tração média, aparece no molhado como o melhor, tem o Paulo Juba coladinho nele ali, sem assistência nenhuma. Pedro Henrique, aí o Pazero 2 é o melhor tempo, em Singapura, nós vamos ter outros pilotos ali figurando, veja que no circuito de Singapura, sem assistência, está fazendo a diferença no pista seca, no molhado varia bastante, ainda os caras com assistência estão andando mais rápido. Na Rússia, Pedro Henrique é o melhor tempo, o Kleber Tupete aparece na segunda posição ali, sem assistência nenhuma, aparecendo com assistência ali também o Vitor Malto, o BRT Matheus aparece entre os 10, aí na Rússia. No molhado temos o garotinho ali da TRL, sem nem assistência, como o destaque aí, o recorde que não foi batido ainda na chuva, usando ajudas. O Rodrigo Xtremes ainda com a ABS, é o melhor depois do Pedro Henrique, aparece o Daniel BCG entre os primeiros, o Renan volta a aparecer também ali. Em Suzuka, temos aí o Pé Reciva, que na verdade é o Paulo Juba também, e o Ednamb aparecendo entre os primeiros, sem assistência na chuva, no Japão. No México, o último GP oficial, temos o Bruno Sport, com o Hebe de Santana coladinho nele ali, muito próximo, usando assistência, o Pedro Henrique se destaca ainda, por não usar nenhuma assistência, o Pedro Henrique também guia de controle. BRT, Matheus, aí, e Paulo, e Paulo, o Júlio Armello, bem destacado ali, no circuito, no molhado. Nos Estados Unidos, temos o Pedro Henrique, o Nico Kueberga, ainda usando as assistências, os quatro primeiros. Aí vai aparecer o BRT, o Paddock, o Johnny Speed, sem nenhuma assistência, o Vô Grandias, o Vitor Mota, o Thiago Areng, tem o pessoal usando ali uns detalhes. Vamos passar todo mundo aqui no circuito dos Estados Unidos, aí temos o Derrick aparecendo, o J.P. Vinícius, o Henner Raikkonen, o Yuri Araújo lá, o antigo Batatinha, conhecido muito popular, aí o Yuri Araújo, está lá no grupo com a gente, participa dos Forfões, eu apareço na posição 68, ali, tem o Modesto também, que eu ligar para o resto, o JFC Zeca, que entrou essa semana aqui no ranking, chegamos a 550 pilotos, o I.F.R. também aparece, o FFR Guilherme, Luiz Roberto ali da Liga Online F1, Dory Tiger em 135, até o Ative Gamer está aí, com volta anulada na Ferrari, deve ter feito um treininho ali, para pegar um setup, o modo carreira dele, até o Ative Gamer está aparecendo ali. E na chuva, Nico Ruckeberg ligada com assistência, seguida ali do BRT Matheus, o Paulo Jupa e Junior Melo. Vamos para o GP de Interlagos, GP de Interlagos, no Brasil, Bruno Esportes ainda é o melhor tempo ali, com 664, o Paz 02 aparece sem assistência, porque no Brasil, muita gente andando com assistência, tem ali o BRZ, Azevedo também, o Renan aparecendo sem assistência, assim você já vai identificando os pilotos aqui, piloto no estilo mais extreme do jogo aí, Junior Melo aparece na chuva como o melhor tempo ali, seguindo também como o Paulo Jupa. Em Abu Dagi, para encerrar, não temos aí o Felipe Renner com recorde mais antigo, é algum bugzinho, eu vou conferir com ele, ele continua na minha lista de amigos, Pedro Henrique ainda é o melhor tempo, tem o Willi ali, o Rafa Dias sem nenhuma assistência, aparecendo também, além do Paddock. E aí, o Volgandias aparece primeiro sem assistência, depois do Nico Ruckerberg no molhado, se destacando muito na chuva aí. Bom galera, em ritmo de classificação, tentei passar muito conteúdo para vocês, nesse vídeo da semana, espero que vocês tenham gostado, tá aí, agora, a conclusão da minha volta, sem nenhuma assistência de F2, ali na visão do cockpit, como eu disse, vou fazer um vídeo aí, estamos preparando esse vídeo, com muito carinho, sobre ABS, é sempre bom conferir esses vídeos semanais, ali de tomada de tempo, estou sempre dando uma dica, sempre comparando a tendência dos pilotos, qual carro melhor usado, nós vamos só olhar, as dicas que a gente vai ter, que eu vou deixar para vocês aí, aqui em cima no card, das dicas de jogo, para você melhorar a sua pilotagem, mas toda semana, a gente está passando o setup de cada circuito, é muita coisa que a gente tenta sintetizar em um vídeo aí, de 15, 20 minutos, 10, mas facilita, você ganha tempo, é um vídeo na semana, dá para você tirar um tempinho para ouvir ali. Por isso, deixe seu like, compartilhe para o seu amigo, mostra aí para o seu colega, que apareceu aqui entre os top 100, os top 150 de cada circuito brasileiro, está sempre mostrando todos os pilotos aqui, do AV, e também, claro, você que anda aí, no modo carreira, modo offline, está procurando saber mais sobre o pilotagem. Eu agradeço muito, chegamos a 1.100 inscritos no canal, e semana que vem, ainda tem mais vídeos para vocês aí, do ABS, e claro, toda semana, tomada de tempo. Um grande abraço a todos, e até a próxima!